Você sabia que é possível continuar construindo músculos mesmo depois dos 40 anos? No vídeo de hoje, você vai descobrir os únicos 8 tipos de exercícios que você precisa para construir músculos após os 40 anos. Não deixe de acompanhar até o final, pois você vai se surpreender com o impacto que esses exercícios simples podem ter em sua vida. À medida que envelhecemos, criar e manter a massa muscular se torna um desafio cada vez maior. Depois dos 40 anos, precisamos ser estratégicos em nosso treinamento para garantir que estamos estimulando o crescimento muscular de maneira eficaz e segura. A boa notícia é que existem exercícios-chave que podem fazer toda a diferença nessa jornada. Hoje, exploraremos os exercícios que são realmente necessários para construir massa muscular significativa depois dos 40 anos, otimizando seu tempo e esforço no ginásio. Número 1 – Levantamento de peso Conforme envelhecemos, preservar e construir massa muscular se torna cada vez mais crucial. Depois dos 40 anos, o levantamento de peso se destaca como uma atividade fundamental para atingir esse objetivo de maneira eficaz. Primeiro e mais evidente, os exercícios com pesos livres como agachamento, supino e remada são excelentes para estimular o crescimento muscular. Eles recrutam múltiplos grupos musculares ao mesmo tempo, maximizando o estímulo necessário para a hipertrofia. Essa abordagem multifuncional é essencial para otimizar o uso do tempo de treino depois dos 40 anos. Além disso, o levantamento de peso ajuda a fortalecer as articulações e tendões, preparando melhor o corpo para suportar cargas pesadas de forma segura. Isso é importante conforme envelhecemos, quando a mobilidade e a estabilidade articular tendem a diminuir. Com um programa de levantamento de peso bem estruturado, você pode minimizar o risco de lesões e manter uma boa qualidade de vida. Os exercícios de levantamento também estimulam a produção de hormônios anabólicos, como a testosterona e o hormônio do crescimento. Esses hormônios desempenham um papel fundamental no ganho de massa muscular. Esse benefício hormonal se torna ainda mais relevante após os 40 anos, quando os níveis desses hormônios tendem a diminuir de forma natural. Outra vantagem importante é que o levantamento de peso melhora a densidade óssea, ajudando a prevenir a osteoporose, uma condição comum em pessoas mais velhas. Isso garante que seus ossos permaneçam fortes e saudáveis, suportando seu treino e suas atividades diárias com segurança. Em resumo, os exercícios de levantamento de peso são indispensáveis para quem busca ganhar massa muscular depois dos 40 anos. Eles promovem hipertrofia, fortalecimento articular, estímulo hormonal e saúde óssea, tornando-os uma peça fundamental em qualquer programa de treinamento voltado para a construção de músculos nessa faixa etária. Número 2 – Treino com bandas elásticas Depois dos 40 anos, os exercícios com bandas elásticas se tornam uma ferramenta valiosa no arsenal de treinos para criar massa muscular. Esses acessórios simples, mas eficazes, oferecem uma série de benefícios que podem fazer uma grande diferença no seu objetivo de ganhar músculos. Primeiro, as bandas elásticas proporcionam resistência constante durante todo o movimento, o que estimula o músculo de maneira diferente do que os pesos livres. Isso ativa as fibras musculares de maneira única, desafiando o corpo de formas que complementam muito bem os exercícios tradicionais. Além disso, as bandas são leves, portáteis e fáceis de usar, tornando-as ideais para treinos em casa ou viagens. Isso significa que você pode manter seu programa de treinamento para ganho de massa mesmo fora da academia, o que é essencial depois dos 40 anos, quando a rotina pode ficar mais imprevisível. Outra vantagem é que as bandas elásticas são mais gentis com as articulações do que pesos pesados. Isso reduz o estresse sobre as juntas, permitindo que você continue treinando com segurança, mesmo com algumas limitações comuns da idade. Por fim, esses exercícios são excelentes para trabalhar a estabilidade e o equilíbrio, que tendem a diminuir com o envelhecimento. Isso melhora a capacidade de executar os exercícios com a forma correta, maximizando a eficácia do treinamento. Em resumo, as bandas elásticas são uma ferramenta poderosa e subestimada para quem busca ganhar massa muscular após os 40 anos. Sua versatilidade, baixo impacto e benefícios para a estabilidade as tornam um complemento essencial a qualquer programa de exercícios voltado para a hipertrofia nessa faixa etária. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 3 – Exercícios de equilíbrio Alguns exemplos incluem exercícios em um pé, exercícios na bola suíça e exercícios de propriocepção. Conforme envelhecemos, a manutenção do equilíbrio e da propriocepção, percepção do corpo no espaço torna-se cada vez mais importante para nossa saúde e segurança. Exercícios, como os realizados em um pé, na bola suíça e de propriocepção, desempenham um papel fundamental nesse sentido, oferecendo diversos benefícios. Primeiro, esses exercícios ajudam a fortalecer os músculos estabilizadores, responsáveis por manter o corpo alinhado e equilibrado durante os movimentos. Isso é crucial para prevenir quedas e lesões que se tornam mais comuns à medida que envelhecemos. Além disso, o trabalho de equilíbrio melhora a coordenação motora e a agilidade, permitindo que você se mova com mais segurança e confiança no dia a dia. Essa melhora nas habilidades funcionais contribui diretamente para uma melhor qualidade de vida. Essa melhora nas habilidades funcionais contribui diretamente para uma melhor qualidade de vida. Os exercícios de equilíbrio também estimulam a propriocepção, ou seja, a capacidade do corpo de perceber sua posição e movimento no espaço. Essa sensibilidade aprimorada ajuda a evitar torções, entorces e outras lesões relacionadas à instabilidade. Outro benefício importante é que esse tipo de treinamento desafia o sistema responsável pelo equilíbrio. Isso ajuda a manter essa função em ótimo estado, reduzindo os riscos de tontura e vertigem comuns em pessoas mais velhas. Em resumo, os exercícios de equilíbrio, como os realizados em um pé, na bola suíça e de propriocepção, são essenciais para preservar a saúde e a segurança após os 40 anos. Eles fortalecem músculos estabilizadores, aprimoram a coordenação motora e a propriocepção, e mantêm o sistema vestibular em ótimo funcionamento. Número 4. Treinamento de núcleo Exercícios para fortalecer os músculos do núcleo, como abdominais e lombar, são importantes para a postura e a estabilidade. O fortalecimento dos músculos do corpo, aqueles que compõem o centro do corpo, é fundamental para a manutenção de uma boa postura e movimentação eficiente, especialmente após os 40 anos. Exercícios como a prancha, o agachamento e a remada, que envolvem a ativação dos músculos abdominais, das costas e do quadril, oferecem diversos benefícios. Primeiro, um core forte ajuda a estabilizar a coluna vertebral, reduzindo o risco de dores e lesões nesta região. Isso é principalmente importante à medida que envelhecemos, quando a flexibilidade e a força tendem a diminuir. Além disso, um core fortalecido melhora o equilíbrio e a coordenação, permitindo que você se mova com mais segurança e eficiência durante suas atividades diárias e exercícios. Isso se traduz em uma melhor qualidade de vida e redução do risco de quedas. Os exercícios de fortalecimento do core também ajudam a melhorar a postura, mantendo o alinhamento ideal da coluna e evitando o desenvolvimento de problemas posturais comuns, como a cifose e a lordose. Número 5. Exercícios de alongamento. Os exercícios de alongamento desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde e da qualidade de vida após os 40 anos. Atividades como o alongamento dinâmico, o estático e o de movimento assistido oferecem diversos benefícios. O alongamento dinâmico ajuda a melhorar a amplitude de movimento das articulações, enquanto o estático promove um relaxamento muscular profundo. Já os exercícios de movimento assistido, como a utilização de faixas ou bastões, permitem alcançar áreas de difícil acesso, como as costas. Juntos, esses tipos de alongamento ajudam a preservar a flexibilidade, evitar lesões e manter uma boa mobilidade. Aspectos essenciais para a realização de atividades diárias e exercícios com segurança. Além disso, eles contribuem para uma melhor postura e redução de dores musculares. Alguns dos alongamentos mais comuns são... Número 1. Alongamento de panturrilha. Este exercício envolve ficar em pé com os pés afastados e os joelhos ligeiramente dobrados. Incline o tronco para frente, mantendo os calcanhares no chão, até sentir o alongamento na parte posterior da perna, na região da panturrilha. Número 2. Alongamento de quadríceps. Para realizar este alongamento, fique em pé com uma mão apoiada em uma parede ou cadeira para equilíbrio. Flexione um joelho, segurando o tornozelo com a mão do mesmo lado, e traga o calcanhar em direção aos glúteos, até sentir o estiramento na parte frontal da coxa. Número 3. Alongamento de posterior. Sente-se no chão com as pernas estendidas à frente. Incline o tronco em direção aos pés, mantendo as pernas retas, até sentir o alongamento na parte posterior das coxas. Número 4. Alongamento de ombros. Estenda um braço à frente do corpo com a palma da mão virada para baixo. Use a outra mão para puxar delicadamente o braço em direção ao peito, até sentir o estiramento na região do ombro e parte superior do braço. Exercícios cardiovasculares como caminhada, corrida, natação e ciclismo são fundamentais para a manutenção da saúde depois dos 40 anos. Esses tipos de atividade aeróbica oferecem diversos benefícios para o corpo e a mente. Primeiro, eles ajudam a fortalecer o coração e melhorar a função cardiovascular, reduzindo o risco de doenças cardíacas e hipertensão. Por exemplo, a caminhada diária de 30 minutos pode ajudar a diminuir a pressão arterial e melhorar a saúde do coração. Além disso, exercícios como a corrida e a natação ajudam a fortalecer os ossos e prevenir a osteoporose, uma condição comum em pessoas mais velhas. Esse tipo de atividade também melhora a função respiratória, aumentando a capacidade pulmonar. Outro benefício importante é que os exercícios cardiovasculares melhoram a circulação sanguínea e a oxigenação dos tecidos. Isso contribui para uma melhor função cerebral e uma sensação de bem-estar geral. Atividades como o ciclismo indoor, por exemplo, podem ajudar a melhorar a cognição e reduzir o risco de demência. Esses exercícios também auxiliam no controle do peso e na redução dos níveis de colesterol, dois fatores essenciais para a manutenção da saúde após os 40 anos. A combinação de uma dieta saudável e exercícios regulares pode ajudar a prevenir doenças crônicas e a melhorar a qualidade de vida. Número 7. Exercícios de recuperação. Atividades como yoga, tai chi e massagem são importantes para a recuperação muscular e redução do estresse. Os exercícios de recuperação, como a prática de yoga, a realização de massagens e a execução de exercícios de tai chi, desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde e do bem-estar após os 40 anos. Esses tipos de atividades oferecem uma ampla gama de benefícios que vão muito além da simples recuperação física. A prática regular de yoga ajuda a melhorar a flexibilidade, o equilíbrio e a força muscular, além de promover a redução do estresse e da ansiedade. Ao combinar posturas, respiração e meditação, o yoga proporciona um alinhamento entre o corpo, a mente e o espírito, contribuindo para uma sensação de paz e tranquilidade. As massagens, por sua vez, aliviam a tensão muscular, melhoram a circulação sanguínea e reduzem a dor. Elas também estimulam a liberação de endorfinas, hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar, o que pode ajudar a combater a fadiga e a melhorar o humor. Já os exercícios de tai chi, com seus movimentos suaves e fluidos, fortalecem os músculos, melhoram a coordenação e o equilíbrio e promovem uma maior conscientização corporal. Essa prática também tem sido associada a benefícios cognitivos, como melhora da memória e da concentração. Todos esses exercícios de recuperação contribuem para uma melhor qualidade de vida e uma recuperação mais eficiente após os treinos, ajudando a manter a saúde e o bem-estar a longo prazo. Número 8. Exercícios variados. Levantamento de peso olímpico. O levantamento de peso olímpico é uma excelente opção de treinamento com pesos para adultos após os 40 anos, oferecendo diversos benefícios. Aumento da massa muscular e força, essenciais para a manutenção da independência funcional e prevenção de lesões. Melhora a densidade mineral óssea, ajudando a prevenir a osteoporose. Aprimoramento da coordenação e do equilíbrio, reduzindo o risco de quedas. Benefícios cardiovasculares, com melhora da função cardíaca e redução do risco de doenças do coração. Aumento da autoconfiança e autoestima ao superar desafios relacionados à força e ao desempenho físico. Saltos verticais. Os saltos verticais, como o salto em altura e o salto com vara, podem trazer diversos benefícios importantes para a saúde e o desempenho físico de adultos após os 40 anos. Melhora da potência muscular. Os saltos verticais exigem uma explosão de força dos músculos das pernas, o que ajuda a desenvolver a potência muscular. Aprimoramento da coordenação e do equilíbrio. A execução correta dos saltos verticais requer um alto grau de coordenação neuromuscular e equilíbrio, contribuindo para a melhora dessas habilidades. Fortalecimento dos ossos. O estresse mecânico gerado durante os saltos verticais estimula a formação de tecido ósseo, aumentando a densidade mineral óssea e ajudando a prevenir a osteoporose. Aumento da agilidade e da velocidade. A prática regular de saltos verticais pode melhorar a capacidade de gerar força rapidamente, o que se traduz em uma maior agilidade e velocidade. Benefícios cardiovasculares. Os saltos verticais elevam a frequência cardíaca e melhoram a função cardiovascular, reduzindo o risco de doenças cardíacas. Melhora da confiança e da autoestima. O domínio dessa habilidade física desafiadora pode trazer um senso de realização e orgulho, elevando a confiança e a autoestima. Exercícios com kettlebell. Os exercícios com kettlebell podem trazer diversos benefícios importantes para a saúde e o desempenho físico de adultos depois dos 40 anos, incluindo aumento da força e potência muscular. Os movimentos dinâmicos com kettlebell envolvem a ativação de múltiplos grupos musculares, ajudando a desenvolver força e potência. Melhora da resistência cardiovascular. Os exercícios com kettlebell elevam a frequência cardíaca e melhoram a capacidade aeróbica, beneficiando a saúde cardiovascular. Aprimoramento do equilíbrio e da estabilidade. Os movimentos com kettlebell exigem controle neuromuscular, o que contribui para a melhora do equilíbrio e da estabilidade corporal. Fortalecimento dos ossos. O impacto gerado durante os exercícios com kettlebell estimula a formação de tecido ósseo, ajudando a prevenir a osteoporose. Aumento da flexibilidade e mobilidade. Muitos movimentos com kettlebell envolvem uma amplitude de movimento ampla, melhorando a flexibilidade e a mobilidade articular. Bônus. Ficar atento à quantidade de exercícios. A frequência ideal de treinos com exercícios de alongamento pode variar de acordo com os objetivos e necessidades individuais. Mas algumas diretrizes gerais podem ser seguidas. Número 1. Para adultos depois dos 40 anos, recomenda-se realizar exercícios de alongamento pelo menos duas a três vezes por semana. Número 2. Alguns especialistas sugerem que os alongamentos sejam feitos diariamente, especialmente se houver alguma condição ou limitação de movimento que precise ser trabalhada. Número 3. Após treinos mais intensos, como treinamento com pesos ou atividades aeróbicas, é importante incluir uma rotina de alongamento para ajudar na recuperação muscular. Número 4. Para manter a flexibilidade e a mobilidade a longo prazo, é recomendado incorporar os exercícios de alongamento como parte da rotina de treinos e atividades diárias. Número 5. A duração de cada sessão de alongamento pode variar de 10 a 20 minutos, dependendo da necessidade individual e do tempo disponível. Número 6. É importante respeitar o limite de cada pessoa e não forçar demais os alongamentos, evitando lesões. Agora que você conheceu os únicos oito tipos de exercícios que você precisa para construir músculos após os 40 anos, conta pra gente nos comentários quais desses exercícios você pratica diariamente.